Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo. Ocupa Mendes aí, pessoal. Boa tarde. A gente está aqui com os professores de compositor, Manaceia. Eles trouxeram alguns produtos de limpeza, alguns alimentos que vão servir para lanche. Fica aqui registrado o agradecimento especial aos professores do compositor Manaceia. Eles estão ajudando muito, assim como todos os professores, todos os responsáveis que têm vindo aqui todos os dias a ajudar a gente. Fica esse agradecimento aqui registrado oficialmente. Valeu, um grande abraço. Então, pessoal, chegamos aqui no Ocupa Mendes. Viemos colaborar aqui trazendo essa doação. E vamos transitar aqui por dentro do Ocupa para ver como é que está a organização da molecada. Aqui está show de bola, hein? O que é que está a organização da molecada? Vai rolando racionais, tranquila, a molecada tudo saudável, tranquila. E vamos transitar aqui. E vamos transitar aqui. E vamos transitar aqui. Obrigado.